Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um sacolé de limão fit. Aquelas frutas que eu ensinei para vocês no sacolé com água de coco, eu coloquei no suco de limão. Isso aqui é a uva, aquela uvinha roxa. E eu vou fazer o vídeo com o kiwi. Super fácil. Então, gente, aqui tem três xícaras de água, meia xícara de suco de limão coado, limão taiti. Você pode fazer com limão siciliano também. O adoçante que eu escolhi para usar nesse sacolé é o xilitol. Eu vou colocar uma xícara desse adoçante. Então, eu vou colocar meia xícara desse adoçante. Vocês podem usar o adoçante líquido também. Vou transferir um pouco desse suco de limão aqui. para o copo com biquinho, que facilita a minha vida. O saquinho eu vou usar aquele de sempre. dobra. A fruta, vocês podem estar usando fruta que achar melhor. Gosto de vocês. Vou colocar o kiwi. Agora eu pego o funil. O bom é estipular uma quantidade para ficar todos do mesmo tamanho. Enrola bem. Enrola bem. É uma ótima opção para quem não gosta da água de coco. É um tomatei. Lazio da água de coco. Está meia. Eu acho que a gente vai fazer a água de coco. É um tomatei, tentei... Então, você vai usar esse rango... Canta, queima você pode usar o consumidor. É muito bom, mas eu vou usar o queimando. Então, eu gosto muito, mas eu não gosto. É muito bom, mas eu não preciso. Quim de fazer, por favor. Rola bem direitinho pra não ficar com ar, com bolha de ar. Bom gente, depois de congelado, fica assim, não aparece tanto como o de água de coco. Esses foram feitos com água de coco e as frutas, e esse com suco de limão, pra vocês verem a diferença. É muito pouca a diferença, isso daqui vai ficar legal, depois que endurecer vai aparecer na foto aí pra vocês. Então é isso gente, se vocês gostaram desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e sigam minhas redes sociais. Ah, e outra coisa, quem não quiser fazer desse sacolé fit com adoçante, pode estar utilizando o açúcar na mesma quantidade. Ou quem preferir mais docinho, seja no adoçante ou no açúcar, também fica a gosto de cada um. Então é isso gente, beijo, tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.